O Senhor, tudo está em nosso poder Ninguém pode resistir à nossa vontade Vós fizeste todas as coisas O céu e a terra e tudo aquilo que lhes contém Sois o Deus do Universo Sois o Deus do Universo Feliz o homem se enfrentar em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem que observa seus preceitos E de todo o coração procura Deus Senhor, tudo está em nosso poder Ninguém pode resistir à nossa vontade Vós fizeste todas as coisas O céu e a terra e tudo aquilo que lhes contém Sois o Deus do Universo Sois o Deus do Universo Que não pratica a maldade em sua vida Mas vai andando nos caminhos do Senhor Quero louvar-vos com sincero coração Pois aprendi as vossas justas decisões Senhor, tudo está em nosso poder Nem pode resistir à nossa vontade Nem pode resistir à nossa vontade Vós fizeste todas as coisas O céu e a terra e tudo aquilo que lhes contém Sois o Deus do Universo Sois o Deus do Universo Amém